No capítulo de hoje, Efésios 4, há muitos maravilhosos conselhos que o apóstolo Paulo deixou para cada um de nós. Eu selecionei os principais. Número 1, Deus nos chamou para sermos seus filhos e suas filhas. Por isso, vivamos de maneira digna, como quem vive sendo o filho e a filha do rei do universo, com humildade e em bondade diante do próximo. Número 2, a igreja, amigos, é o corpo de Cristo. O nosso comportamento deve contribuir para a unidade do corpo de Cristo. Número 3, Deus concedeu dons aos seus filhos e filhas. Esses dons servem para o aperfeiçoamento dos membros da igreja. Número 4, quando aplicamos os nossos dons e nos desenvolvemos, nos tornamos cada vez mais maduros e mais firmes na fé. Número 5, se somos filhos e filhas de Deus, não devemos viver como os gentios, não devemos viver como quem não conhece a Deus. Número 6, devemos praticar a veracidade, devemos dizer sempre a verdade e também sempre devemos fugir da mentira. Conselho número 7, temos o direito de ficar irados, indignados com as coisas que são erradas. Mas amigos, não temos o direito de pecar, de maltratar as pessoas por causa da nossa ira. Conselho número 8, as nossas palavras devem ser usadas para abençoar as pessoas, para edificar as pessoas e nunca para maltratá-las ou para humilhá-las. Finalmente, conselho número 9, devemos viver em harmonia com todos, praticando o perdão com as pessoas, esse mesmo perdão que Deus nos oferece sempre que pedimos. Deus, sabe que ser cristão é coisa séria. Ser cristão é muito mais do que apenas dizer eu creio nisto, eu creio naquilo, é mais, é mais. Os filhos e filhas de Deus devem dar testemunho diário de que são filhos do rei do universo. Bençãos do pai, bençãos do rei para você. E aí